Salve, salve rapaziada, mano, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pro X Gamer E manos, hoje aqui tamo aqui no KX Drift Racing, tá galera, é um jogo novo aqui do canal, beleza E manos, tamo a bordo aqui de um 370Z, brabo aqui, ele tá originalzão, tá, eu acabei de comprar o carro E velho, nós vamos tornar ele pra Drift hoje, tá ligado, vamos ver se ele é bom de Drift Já vou colocar aqui só uma procuração de Drift Vamos ver Beleza, já vamos pra pista aqui agora velho, vamos aqui nessa pistinha do estacionamento Porque aqui é o mais gosto E aqui é o mais bom, né Beleza, vamos lá É, o carro é bom, galera Mentira Uma errada aí, não é simples, bom Não é simples, bom É, manos, o carro é bom, tá Não vou mentir, o carro é muito bom Mas, tipo assim, eu queria tornar o carro, mano E o preço dele Olha aqui, é um milhão, velho É muito caro, tá ligado E eu não tenho isso aqui, só tenho 150 mil E eu vou ter que juntar o dinheiro, cara Então, vou ter que fazer uns Driftzão aqui, velho Então, bora pôr uma pista diferente aqui, Laras, ó Eu acho que eu vou nessa Springtone aqui, cara Vamos ver de qual é essa pista Bora lá A pista é uma torma, pelo jeito A pista é uma torma, pelo jeito É, mano, dá pra fazer uns Driftzão bem aberto com essa pista Gostei Gostei Mas, eu sou bem mais ou menos no Driftzão, tá ligado Mas é isso, ó Conseguimos o ouro Errei a pista inteira E errei o checkpointz também Ah, eu vou tentar de novo, mano Sobre o carro, mano, tem que ficar dando as ajudadas no volante Porque ele volta muito fácil, mano Mas é isso Eu gostei da pista, tá Muito bom Faltou força agora Faltou força Fazendo Driftz a 100 por hora, velho Isso é louco Ó, fizer um back-end aí Tome mais um Opa 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 Ó 43 mil, velho tome 270 dólares é louco agora se você quiser que eu trago mais vídeos desse jogo aqui do caixinhas é só deixar aqui nos comentários aqui se é pedindo esse jogo que eu trago mais é se quiser que eu trago mais um vídeo é desse carro tomando ele é só deixar nos comentários deixar um like no vídeo tá galera e mano se cercar de paraquedas aqui por esse vídeo aqui no canal já aproveita que já se inscreve no canal mano é vai ter vídeo toda semana aí tá mas agora vou ficando por aqui beleza é espero vocês no próximo vídeo do canal beleza e é nóis galera valeu falou um e 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